Ao contrário do que aconteceu no primeiro turno, nenhum santinho foi visto em frente às escolas. E a movimentação era pequena nas primeiras horas de votação, também diferente do dia 2 de outubro. Nós estamos percebendo que já em poucas horas que já iniciou a votação, o número muito reduzido de pessoas, permanecendo aquelas pessoas mais idosas ou com alguma acessibilidade que estão comparecendo, mas está muito devagar. O pleito também foi considerado tranquilo em relação à segurança. Pela manhã, nenhuma ocorrência foi registrada e, de acordo com a polícia militar, os candidatos estavam mais atentos quanto aos crimes eleitorais. Esse pleito está se demonstrando um pleito bem ordeiro. Nós passamos nas escolas, estamos acompanhando os juízes das varas, e estamos verificando que, por exemplo, na sexta zona eleitoral, nós não tivemos nenhum incidente, algo muito tranquilo. Deve ter, assim, até de maneira bem enérgica, podemos assim dizer, orientado os candidatos, porque nós não temos aqui nenhuma situação de formiguinha entregando panfleto, os santinhos ao chão ou até mesmo outras pessoas tentando tumultuar a eleição. Os dois candidatos votaram ainda pela manhã. Léo Moraes, do PTB, chegou no Colégio Rio Branco, no centro de Porto Velho, por volta das 10 horas da manhã. Enquanto seguia até o local de votação, a sessão 297 cumprimentou alguns eleitores. Ele estava acompanhado da esposa, da mãe e dos sobrinhos. Entrou e votou rápido. Ao sair, falou com a imprensa sobre a expectativa do resultado. Eu estou otimista, sem sombra de dúvidas, afinal a população está prestes a escolher o mandatário. E a voz do povo é a voz de Deus. Então eu só posso agradecer por tudo o que aconteceu, agradecer a Deus por esse processo, pela sabedoria que me foi dada e por tudo o que tem acontecido em nossas vidas, na vida do Porto Velhense. Tomara que seja um divisor de águas para a nossa cidade, para a nossa capital. E o Dom Chaves, do PSDB, votou às 11 horas da manhã no Colégio Carmela Dutra, também na região central da capital. Ele chegou acompanhado do candidato a vice, Edgardo Boi, da mulher, dos filhos e dos pais. Votou na sessão número 3 e também aproveitou a oportunidade para cumprimentar eleitores durante o trajeto até a sessão. E o Dom se mostrou confiante no resultado. A expectativa é a melhor possível, as pesquisas, todas elas, as nossas internas, IBOP, apontam uma larga margem de vantagem a nosso favor na eleição de hoje.